O Matheusico A Seria do Verão Então vem pra calvinha que eu vou botar pressão O Desapiio tá rolando na frente do maridão Vai mexendo o Ombinho e descendo O Matheusico tá no cannesedo A cutaria do verão Vem pra calvinha que eu vou botar pressão O Desapiio tá rolando na frente do maridão Vai mexendo o Ombinho e descendo até o chão Ai que delícia o verão A Gente Mostra oatchom E a gente brinca no chão Ai que delícia o verão A Gente Mostra oitchom Vem cá no seu O Matheus 5, a putaria do verão Ouvindo a carovinha aqui, eu vou botar pressão O desafio tá rolando na frente do baridão Vai mexendo o umbinho e descendo O Matheus 5 tá lançando a putaria do verão Ouvindo a carovinha aqui, eu vou botar pressão O desafio tá rolando na frente do baridão Vai mexendo o umbinho e descendo até o chão Ai que bem isso, o verão A gente mostra o umbinho, a gente brinca no chão Ai que bem isso, o verão A gente mostra o umbinho, a gente brinca no chão O Matheus 5 tá rolando na frente do baridão O Matheus 5 tá rolando na frente do baridão O Matheus 5 tá rolando na frente do baridão O Matheus 5 tá rolando na frente do baridão O Matheus 5 tá rolando na frente do baridão O Matheus 5 tá rolando na frente do baridão O Matheus 5 tá rolando na frente do baridão O Matheus 5 tá rolando na frente do baridão O Matheus 5 tá rolando na frente do baridão O Matheus 5 tá rolando na frente do baridão O Matheus 5 tá rolando na frente do baridão